A hipocrisia é a transpontinha pequenininha, temos que apoiá-la e para apoiar essa plantinha pequenininha que são nossas crianças, é só a educação. Educação emancipa, educação informa, educação faz a gente ter consciência do nosso direito, mas também dos nossos deveres. Ajude a educar Miskita, prefeito Vandinho, doze. É o doze! É o libertador, vai fazer a segunda emancipação de Miskita. Viva doze! Viva doze! É doze! É doze! É doze!